salve salve galera beleza é o tanquinho da moto como vou deixar o vídeo e as fotos de contava não deu pra filmar fazendo porque vocês veem olha onde eu prendi esse tanque o meu jeito pra prender esse tanque mas tentou segurar aqui é muito muito forte a lata não deu pra segurar e ficava mancando mas isso aqui é um amotinho o cara vai só invernizar o tanque vai deixar ele desse naipe ai entendeu já fez uma demonstração teve um brother dele que já fez uma demonstração já de como a moto ficar indo pra rachar tinha uma amassada ai amassada téssica meio sinistro e travei o tanque ai travei o tanque na escada passei o stick mn ele travei ele coloquei a luminária na escada ali dá pra fazer beleza aqui é a posição que eu tava vendo a lata pra fazer aqui ó o tanque como ele é antigo ela é tranquila aqui dentro ó dá pra fazer beleza então as ferramentas usadas essa aqui aquela ali e esta aqui ó então foi as ferramentas usadas certo ela dá o acesso da beleza ó pra fazer força tranquila tranquilo então é isso ai mais mais um serviço e tamo junto é isso ai mais um sellizinho com a moto com a moto com a moto com a moto com a moto